Fala galera, Styling aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, jogando hoje Assassin's Creed Odyssey. Galera, essa aqui é a última missão extra que tem no jogo, que a gente vai fazer também. É a missão mais chata de fazer, eu até pensei se ia fazer ou não, mas vai, eu vou fazer mano, vou trazer um conteúdo completinho de Odyssey pra vocês. Então, vamos lá. Olha. A reputação conseguiria executar, mas se achar que não consegue... Que tipo de tarefas? Para começar, tem um teste de julgamento. Qual deus é mais perigoso? Poseidon ou Apolo? A resposta está em uma tumba aqui perto. É apenas uma charada. Charadas dizem muito e recompensam bem quando sou eu que as falo. Mostre ser digna indo ao cemitério perto do Santuário de Atena e resolvendo-as. Certo, vou desvendar essa charada. Ok, galera. Eu falei que essa missão é um pouquinho chata, mas a gente vai fazer essa missão, tá? Então, quando chegar lá, volta, tá, garotada? Bem, galera, eu tô chegando perto dessa tumba aqui, né, desse cemitério que ela falou. Ai, caramba, mano. Esqueci aqui. É que tipo assim, galera, eu tava jogando Valhalla, sabe? Tipo, eu tô muito acostumado com os comandos do Valhalla. E faz um tempão que eu não jogo Odyssey, saca? Então, eu recomendo cada gafe, mano. Tá, tem bastante coisa pra gente analisar aqui. Vamos lá. Aqui jaz, meu pátano, um simples fazendeiro. Um leão o fez em pedaços quando trazia seus grãos. Que os deuses o concedam paz. Uma placa dourada marcada com o sol. Uma oferenda dedicada a Apolo e a sua força juvenil. Leões são feras douradas com jubas como o sol. Certamente são os favoritos de Apolo. Será que isso torna o deus mais perigoso? Ok. Um navio em miniatura como ferenda a Poseidon. Certamente alguém temia morrer no mar. Aqui jaz, meu irmão. Um homem corajoso. Ele foi escolhido para enfrentar o inimigo que ameaçava nosso vilarejo. Mas seu navio afundou e os tubarões o devoraram. O pouco que foi recuperado está selado nesta tumba. Os tubarões são comandados por Poseidon. Assim como todas as criaturas marítimas. Será ele o deus mais perigoso? Proteja-nos dos dentes que rasgam e das feras que mordem. Parece a oração de uma criança. Você! Eu sei quem você é! Atena te mandou para me matar! Por que acha isso? Era para eu ter sido julgado por assassinato. Mas um grande incêndio queimou o tribunal e todos os registros. Eu fiquei livre. Mas eu tenho ouvido a Atena em meus sonhos dizendo que eu serei julgado. E aqui está você. Uma velha me contratou para vir aqui. Você não era parte do contrato. Mas perca a calma e talvez eu mude de ideia. Eu sei o que Atena me disse. Enfrentarei a minha morte com a espada. Caralho. Pari para... Aí. Nossa senhora. Esqueci que eu estou muito forte. Agora vou responder a charada daquela mulher. Tá, galera. Vamos lá, então. A gente vai ter que voltar. Eu esqueci que aqui no Otis a gente corre automático já, né? Não precisa... Clicar para correr. Bem, galera. 600 metros. Vai demorar um caramba a quatro para a gente chegar lá. Então, quando eu chegar lá é volta, beleza? Bem, galera. Estou voltando aqui para a vila. Por incrível que pareça, a gente pula a muro aqui. Talvez a gente tem que dar a volta ali. Mas olha, mano. Até dar a volta para chegar aqui é complicado. Melhor pular a mureta e já era. Vamos entrar com a missão aqui para amanhã? Vamos lá. Mas posso confiar a mais fácil para qualquer um. Irei te dar a mais difícil, é claro. Tinha um fazendeiro que foi atacado por um leão enquanto cuidava de suas plantações. Um ataque de uma fera dourada sob o sol brilhante. Tem que ser coisa de Apolo, tornando-o o deus mais perigoso. Ouro é um perigo sedutor de várias formas. Sim, Apolo é uma escolha sensata. Ainda bem que concorda. Você ponderou a questão com sabedoria. Eu aprovo. Tome isto. É pelo seu julgamento. Você pediu meu julgamento. Mas parece estar me julgando. É? Pense no seguinte. Não é comum leões devorarem fazendeiros se não forem provocados. Então acha que alguma coisa está fazendo os leões se comportarem assim? Tenho certeza que você consegue descobrir o que é e ajudar os locais com esse problema. Você os achará em Argólida, a leste do acampamento Hipernestra. Virei o que eu posso fazer. Ok, a mulher mandou a gente ir lá pra PQP, creio eu, que seja de longe pra caramba isso. Deixa eu ver. É, até que não é tanto assim. Seguinte galera, quando eu chegar lá eu volto, tá? Pra não ficar um vídeo meio chato pra vocês lá. Então, quando eu chegar lá eu volto. Bem galera, eu tô chegando aqui. Eita porra. Não tinha visto isso aqui não, mano. Caralho, não tinha visto isso aqui não, garotada. Juro pra vocês, passei aqui despercebidão. Eu sempre faço isso, mano. Toda vez que eu libero alguém. Eu dou uma chance pra ele, ó. Eu dou um ataque não crítico nele, ó. Ó, ele morreu. Já era, então. Mas tipo assim, se eu não dar um crítico e não matar ele, eu não corro atrás. Eu sei que é idiota isso, mas... Caralho, cheguei na... Ó, tá porra. Caramba. Nossa, nossa, mãe. Vai lá, Leon, vai lá, Leon. Eu esqueci qual que é a tecla que eu... Ah, tá, espaço. Ai, filha da mãe. Eu nem tinha visto que tinha gente aqui, mano. Bastante. Tá, eu vou cumprir com a minha... Ô, caralho. Cumprir com a minha palavra, ó, galera. Dou uma chance pro cara. Dou só um clique, ó. Já era, morreu. Nossa, que cara bondoso, né? Nossa, dá uma chance pra todo mundo, né? Tô brincando, só zoeira aí, tá? Parei com o líder do vilarejo. Bem, chegamos. Ah, com a líder. Não recebemos muitos místios por aqui. O que você quer conosco? Estou aqui pra resolver seu problema com leões. Como sabe sobre a maldição das feras? Visitei a tumba de um fazendeiro que foi vítima da maldição das feras. Vocês têm minha simpatia. Obrigada. É reconfortante saber que estranhos de tão longe serão gentis conosco. Conte-me sobre essa maldição. É horrível. Leões têm atacado nosso vilarejo, matando nosso gado e arruinando nossos estoques de comida. E um deles matou meu sobrinho. O leão fugiu com uma das pernas pendurada em sua mandíbula. É quase indescritível. Estranho não ter devorado o homem inteiro ali. Você tem a fria razão de Atena para notar isso. Os leões nadam desde a ilha de Égina para nos atacar. Ninguém ousa por redes de pesca mais. Vou rastrear essas feras. Obrigada. Que os deuses te permitam remover essa nossa maldição. Hum, tá. Os bichos estão a 900 metros, mano. É brincadeira. Tá, galera. Eu vou dar um time-lapse aí. Vocês vão comigo lá. Beleza? Então, bora. Este barco não é para águas profundas. Então, vamos lá. Cazemos lado a lado. Preparam-se para navegar. Revolta você de volta. Velocidade máxima. Velocidade de navegação. Levantem essa vela! Comandantes ausentes, liberados até recebidos. Dá-me se que corre e pense, dá-me se que corre e pense. O que é isso? Bem que estamos chegando aqui. É numa ilha. Tá, espero que seja aqui mesmo, porque olha, mano. Ah, que legal. Achamos um corpo. E bem recente, né? Tipo, olha o corpo aqui como é que tá. Que lá ficou merda desse corpo aí. O que? Uma fogueira? Quem estava aqui para fazê-la? Hum. Pegadas. Tem mais alguém vivo nesta ilha esquecida pelos deuses. Alguém está vivendo aqui. Eu devo falar com quem quer que seja. Vamos ver quem que é então, né, mano? Olha a Jaguatirica, mano. A verdade é o melhor de Jaguatirica, né? Olha lá, olha lá, olha lá. Ai, caramba. Eu não, carai. Ei, tem um cara aqui, velho. Nem vi. O que está fazendo aqui? O que está fazendo aqui? Esta ilha é perigosa. Perigosa para você, talvez. Meus irmãos tomarão conta de mim. Seus irmãos. Você quer dizer os leões? Sim. No passado caçamos juntos. Hum. Agora que eu estou doente, eles caçam e me trazem carne. Quando minhas forças retornarem, me juntarei a eles de novo. Estou ficando quase bom. Os leões estão atacando os aldeões do outro lado. O líder deles me enviou até aqui. Entendo o que essas férias estão fazendo. Os leões fazem o que precisam fazer. Apesar de que se eu estivesse melhor, eles não precisariam caçar para mim. Cascas de oliveira devem dar um bom remédio. Encontrarei o remédio para ajudá-lo. Quando melhorar, retire essa maldição dos leões. Obrigado. Tem uma oliveira grande no lado oeste desta ilha. Alguns dizem que foi a própria Atena que plantou. Então, olha... Meia estranho isso daí. Mas está perto daqui então a gente... Aceita. Pai que eu gostei, meu olho está ardendo para caramba. Ah. Tinha um santuário aqui antes. Bonitinho tá. Isso deve ajudar a curar a doença daquele homem. Tá, achei. Galera, nossa, meu olho tá ardendo demais, mano. Eu fui coçar, tá ardendo pra caramba. Peraí, agarra, rapidão. Minha nossa, mano. Evitar de coçar. Olha, tem urubu ali, gente. Olha lá, quando você mata um bicho, fica muito tempo, começa a aparecer urubu. Da hora. Obrigado. Pode dizer aos aldeões que meus irmãos não os caçarão mais. Tá, eu acho que não foi sensato fazer isso, né? Tinha que matar eles, mas enfim, mano. Vamos lá entregar a missão, vai. Bem, galera, tá voltando aqui pro vilarejo. Pro vilarejo, nossa. Pro líder do vilarejo, né? Vamos falar com ela aqui. Um humano era a fonte da maldição? Bom, fico feliz que tenha dado um jeito nele. Aqui, tome isso. Obrigada. Hora de voltar pra aquela mulher estranha e contar o que aconteceu aqui. Tá, vamos fazer isso que a caçada já falou, mano, porque, olha lá, 1.200, mas é bem longinho, mano. Então, vamos lá. E aí, galera, estamos voltando aqui pra vila já. A gente precisa falar com a mulher misteriosa. É legal que ela empurra as pessoas, né, mano? É, caramba, tá renderizando o chão. Aí, nossa. Vamos lá. Leões não incomodarão o vilarejo mais. Quase não tinha dúvidas de que conseguiria. Minha pergunta é, como você determinou a melhor solução para o problema? Ajudei o homem pra quem os leões caçavam. Ele prometeu levá-los para longe. E acreditei nele. Uma resposta misericordiosa que mostra grande fé nas pessoas. Por que acha que esta decisão é a certa? Eu faço o que qualquer um pode fazer. Pondero a situação e faço o que acredito ser o melhor na hora. Se estou certa ou errada, só o tempo dirá. Ah, sim. Acredito que agora te entendo melhor. O que tem pra entender? Tudo no mundo deve ser entendido. Uma recompensa por demonstrar a sua sabedoria. Obrigada. Isso é tudo o que quer? Não se você quiser enriquecer mais. Você já encarou uma ilha cheia de leões? Por acaso descobriria os segredos de uma ilha singida por fogo e fumaça? Encontrarei a verdade sobre essa ilha. Ótimo. Você está quase me impressionando. Ah, é? Eu que deveria me impressionar. Gostaria de mandá-la para uma ilha de fumaça e chamas, mas o associado ainda está com a minha chave para o cofre de lá. Sem ela, sua viagem seria em vão. Ele é tão estranho quanto você? Eu quase ri. Meu associado mora no cemitério que você visitou mais cedo. Ele é um eremita. Ele terá tempo de falar até mesmo com você. Vou recuperar sua chave. Tá, galera. Vamos ver onde fica esse eremita. Ah, até que é pertinho daqui, mano. Vamos lá. Pensei que ia ser longe pra caramba. Então, quando chegar lá, eu volto, galera. Vem, galera. Eu estou chegando aqui. Ai, caramba. Vou morrer já está ótimo, né, mano? Vamos falar com esse eremita. Ah, era o velho, mano. Nossa. Sabia que voltaria. A coruja sabe. Ela é a ave favorita de Atena, sabia? Eu estou aqui pra pegar a chave do cofre. Então por que veio aqui? É quase ridículo. Então está me dizendo que não está aqui? Escondi em um lugar seguro. Debaixo d'água, no naufrágio de Ariaminis. Não parece muito seguro. Como não? Protegido por tantos defensores? Por que nunca pego trabalhos fáceis? Vai saber. Que velho filha da mãe, mano. Então... Deixa eu ver um negócio aqui. Eu acho que a gente vai ter que ir debaixo d'água mesmo, mano. É, foi o que eu pensei. É complicado, né, mano? Mas vamos lá. Quando chegar lá, eu volto. Vem, galera. Estamos... Chegamos, na verdade. Deixa eu dar uma olhada com o Icarus aqui. Para variar, tem tubarão. Parece que é um naufrágio. É, aí o cara falou que era um naufrágio, né, mano? Deixa eu lá. Ai, caramba. Tô acomodando... Tô... O que você tá aqui, mano? Pera aí. Tô acostumado com outros controles. Eu tava jogando Valhalla, né, mano? Ai, caramba, meu. E no Valhalla você precisa correr. Já que no Odyssey... Não, ela corre atomaticamente. Olha lá, galera. Já ouvi no carro do sonho passar aqui. Cara, a melhor coisa que tem é você matar os bichos antes de você entrar na água lá. Porque senão... Aí. É para não dar dor de cabeça mesmo, sabe? Vou dar uma olhada aqui o que tem aqui, mano. Vou pegar esses tesouros. É legal a dor de ser causa disso, né, mano? É para você explorar os naufrágeis e tal. Eu acho muito da hora, mano. Bem, e a chave, mano? Esse aqui tava ali. Encontrei a chave. Caralho. Aí. Beleza. Ó, já ganhamos os espartanos aí. Tá, galera. Encontramos a chave. Agora eu vou voltar lá na mulher, beleza? Então, quando eu chegar lá, eu volto. Bem, galera. Tô voltando aqui para falar com a mulher misteriosa. A gente pegou a chave lá. Vocês viram, né? Debaixo da água. O que essa piranha aqui é? Encontrei a sua chave. Seu associado certamente a protegia bem. É bom mesmo. Eu paguei bastante para isso. De onde exatamente você tira suas dracmas? Tenho poucas necessidades e só gasto no que acho importante. Sou bastante econômica. Agora que eu estou com a chave, tem mais alguma coisa que eu preciso fazer antes de visitar a ilha de fogo? Me diga você, Místius. Acha que está preparada para explorar a fundição de Efesto? Espera, não vai me fazer nenhuma pergunta estranha antes? Talvez eu pense em uma depois. Estou pronta para explorar a ilha. Muito bom. Você está mostrando seu valor. É sério? Estou impressionada. Tem uma ilha envolta em nuvens de fumaça onde a terra queima com fogo. É chamada de Fundição de Efesto. Um elmo lendário se encontra lá. Traga-o até aqui para que eu possa estudá-lo. Parece uma jornada perigosa demais por um simples elmo. Está longe de ser o único tesouro lá. Pode ficar com o que mais encontrar. Tudo bem. Eu vou até a ilha encontrar o elmo. Tá, vamos ver se essa ilha é longe demais, mano. Teste de coragem. É, é longinho, mano. Quando chegar lá eu volto, beleza? Bem, galera, eu cheguei na ilha. Ela é bem pequenininha. É bom que tem um marco para a gente voltar ali depois. Ela é bem pequenininha mesmo, mano. Cheio de gaivota ali, ó. Eita. Parece que é uma ilha... Como posso dizer, mano? Sabe quando, tipo, o vulcão entra em erupção e causa, tipo, toda aquela lava? Então... Deve ser uma ilha formada de lava, na verdade, né? Ou eu estou falando muita bosta aqui. Tipo, muita meta, mano. Não vou falar nada, vai. Mas com certeza é uma ilha vulcânica, mano. Aspecto bem queimado, ó. Olha o nosso leãozinho aí. Não morreu até agora, mano. Mas não tem um pão que ele está vivo, até, por sinal. Eu acho que vale a pena. O ponto de sincronização é no mesmo lugar. Olha o nosso ícronos ali em cima. É aqui mesmo. Mas como eu falei pra vocês, é uma ilha bem pequenininha, mano. Ok, parece que a nossa missão é lá embaixo. Então, vamos lá. Tem ferro aqui, né? Mas, tipo... Caramba. Ali, ó. Imagina. Caramba. Ah, tinha um santuário ali, mano. Tem uma estátua ali. Não, sai de cara aí. Não morri. Olha lá, galera. Eita, tem um cara ali, mano. Eu nem vi esse cara aqui. Juro pra vocês. Ó, tá vendo ali, ó. Porra, é caçando. Ele quer me ferrar? 2% de dano com armas pesadas. Tá. Era um... E ninguém vai te mostrar ali, galera. Quando você pega, completa ele e acha... Você ganha por completo daí. Eu vou tomar cuidado, porque tem cara aqui dentro, né, mano? Pronto, pronto, pronto. Deixa eu pegar o balzão que tem aqui, mano. Caramba, como é que os caras moram aqui dentro, velho? Uma parada bem provável, né? Tá, por aqui não tem caminho, mano. Pensei que tinha alguma coisa aqui, mas acho que é por ali mesmo. Deixa eu ir devagarinho, que eu pego aquele cara pelas costas ainda. Não matei? Nossa, mãe. Sai, sai. Eu tenho que tomar cuidado, galera, porque eu tô com 7... Se eu levar um hit, eu morro. Aê. Ui, caramba. Como vocês podem ver, é um hit, eu morro, mano. Dois caminhos... Ah, não, tem um... É, tem dois caminhos, esquerda e direita. Vamos pra direita aqui, vamos pro primeiro. Tem uma porta aqui, mano. WTF? O que é isso, mano? Uma tumba, é isso? É, é uma tumba, galera. Toma cuidado, porque eu tô muito tempo sem jogar, mano. Então... Ai. Eu morro facinho aqui, mano. Tô acostumado com o Valhalla, que a gente pega dinheiro assim, saca? Então... Pronto. Você pra ascender aqui, quer dizer que eu já passei por aqui, mano. É bom fazer isso também, tá, galera? Quando vocês estiverem jogando. Acenda uma tochinha aí, você tem que passar por perto. Só pra mostrar que você já passou por ali. Tá. Dizem que uma guerreira de idade avançada trouxe tanto caos ao povo do Lago Tritonis que o próprio Perseu veio para tirar a vida. E alguns sábios dizem que era a Gorgothra, desfrutando do seu último ato de rebeldia. Olha só aqui, ó. Tinha umas palavras. Tem outra cobra aqui, ó. A Gatoche espera morrer, galera. Avançada. Melhor coisa que a gente pode fazer. Tá. Adiantou alguma coisa pra fazer isso? Ó, adiantou. Ó, tá vendo aqui, garotado? Sempre que você tem um caminho pra cá assim, ó, tem cobra, peraí. Tá vendo o barulho de cobra, garotada? Ali, ó. Filha da mãe, eu não quebro esse balde, não? Eu vou dar um antilocão, peraí. Tá. Tem nada. Ó, tem duas cobras, ó. Tem uma só. Morre aí, peraí. Ai. Ai. Solta. Morre aí. Tá. Caramba, eu esqueço o botão, cara. A situação tá feia aqui no ato, hein, mano? Vai, vai, vai. Hum. Uma trap aqui. Já passei por aqui, mano. What the fuck? Sabe aquela impressão que você já passou por aqui, tipo... E aí, mano? Ó lá, ó lá. A piranha. Oi, a cobra aqui eu nem vi, mano. Tem que tomar cuidado, velho. Tem outra ali em cima. Lâmina de Apolônia. Tá. Deixa eu ver se tem... Caralho, hein, mano? Haja tocha, hein, mano? Ó. Aqui não tem nada. Tem uma porta ali só. Tá, vamos subir aqui. Tá. 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 Tá, por enquanto não tem nada aqui. Vai caçando. Bem, tem mágia nessa sala, então... Tem um baú ali também. Esse elmo parece tão comum, mas foi muito bem escondido. Devo levá-lo de volta para aquela mulher. Olha, olha o tanto de drácula que tem aqui. Dessas pilhas de tesouro, né? Olha o tanto. Muito tesouro, né, mano? Tá, enfim, galera. A gente pegou a parte da missão aqui, então... Peraí, deixa eu ver se a gente dá para voltar de normal. Tá. Vamos sair fora daqui, mano. Achei interessante essa tumba aqui. Quer dizer, não é interessante, é legal, né? Só me perguntam como é que eles colocaram todos esses tesouros ali dentro, né? Tum. Tá, galera, saímos da Ford. Eu vou lá falar com a mulher agora. Vou ter que pegar o barco e ir lá. Então, quando chegar lá, eu volto. Bem, galera, cheguei aqui próximo da Mulher Misteriosa. Vamos falar com ela. A Elixanas e a tumba trancada. Pode-se dizer que foram quase um desafio. Até mesmo para você? Está exagerando, portadora da águia. Mas encontrou o elmo? É claro que sim. Mas como você soube de um lugar tão terrível? E quem é você para me mandar até lá? Quem acha que eu sou, Cassandra? Alguns dizem que disponho de grande sabedoria. Outros dizem que sou a própria sabedoria. Diga, quem acha que eu sou? Você me mandou para um cemitério onde encontrei um homem desesperado que dizia que a própria Atena tinha me mandado para matá-lo. Isso significa que ele achava que você era Atena. Não é muito sábio dar tanto crédito para os devaneios de um louco. Então me mandou até um vilarejo ameaçado por leões, com um estranho homem no centro de tudo. Foi um teste de sabedoria divina ou apenas coincidência? Você foi sozinha até o vilarejo. Eu só lhe dei a oportunidade. Finalmente aquele estranho eremita com a chave. Ele estava sob uma estátua do símbolo de Atena, a Coruja. Você armou tudo isso como uma piada ou a crença dele é real? Tantos pensamentos nessa sua cabeça. Quase demais para contemplar. Decida-se, Cassandra. Parece que você quer que eu acredite que é Atena. Charadas misteriosas. Me mandou atrás de um elmo. É inteligente, mas óbvio. Se for o caso, sou eu que devo te dar os parabéns pela sua inteligência. Vamos, mostre-me o elmo. Espero que tenha valido a pena. Você tem grande fé na humanidade. Espero que veja tanto seu potencial quanto suas falhas. Farei uns ajustes e... Pronto. Acho que isso irá lhe servir melhor. Obrigada. Espero que tenha ganhado sabedoria nesta jornada. Sim, aprendi que dinheiro pode vir das mais estranhas fontes. Teste de coragem feito, mano. Missãozinha extra feita. Bem, galera. A missão é essa aqui. O vídeo é esse. Obrigado a todo mundo que ficou assistindo. Até a próxima. Fui. 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 Legenda Adriana Zanotto